Olá, ouvintes. Nos debates eleitorais, nem sempre o conteúdo sobressai. É momento de adotar estratégias e quase sempre de repetir slogans. Há candidatos que conseguem dizer o mesmo várias vezes, como se fosse diferente. Assisti ao debate entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, Mike Pence e Kamala Harris. Foi um debate curioso, no qual o republicano só falava em aumento de impostos e a democrata tentava ampliar o assunto, sendo muitas vezes constrangida a recuar. Como o debate de televisão é sobretudo imagem, aquela, antropologicamente falando, que mais chamou atenção foi a da mosca que pousou na cabeça de Mike Pence. O que isso pode significar? É claro que alguns correm para a metáfora mais rasteira, que não é preciso enunciar. Outros buscam significados mais profundos e insondáveis. Parece, no entanto, sugestivo. Num debate rasteiro, pode acontecer algo que não seja elevado. Vou os baixos, porque essa é a principal característica do que se viu. No debate entre os candidatos à presidência, a baixaria correu solta. Ali, moscas até fariam mais sentido. No debate dos vices, a baixaria não foi tão explícita. Houve algum decoro. No entanto, talvez a mosca tenha errado de debate. Não sei. O que me parece é que os debates prometem mais do que entregam. Sempre se espera um grande confronto de ideias. E, ao fim, o que se tem é um anticlímax. Simplesmente a repetição de frases de campanha. E, aqui e ali, a revelação de algum ponto que mais constrange do que ilumina. Mike Pence, por exemplo, não deu muita importância à questão das mudanças climáticas. Para ele, a única mudança que realmente preocupa é a dos impostos. Especialmente os impostos dos mais aquinhoados. Até o próximo. E, aqui e aí, aqui e aí, aqui e aí, aqui e aí.